Música Vice-Ministro da Administração Estatal em Corazza Feto, ato ocupa cargo Sofia Sira. E a cerimônia tomada posse da Presidente Autoridade Municipal de Likiçá, Paulino Ribeiro Rony Estrutura Sira, Vice-Ministro da Administração Estatal Jacinto Rigoberto, em Corazza no desafio Feto, Likiçá Sira, ato capacita a ANRO de assumir cargo Sofia Sira, no NEP, participa direito e reaprocessa o desenvolvimento. E a Likiçá, né, posto todo o direito agora barra, mas veja o Estado, que a Asaco, o Estado, o Feto, é que é o smart, mas vale o Departamento do Serném, que o Feto tem que ir para a Pitu stages, E vamos, sai, hara, são, e são, ainda, o desafio, ainda, vai e o Feto, se, ainda, o Feto, se, ainda, o Feto, se, ainda, o Feto e se, ainda, o Feto e se ele, e o Feto, se, ainda, o Feto e se, ainda, a Feto e se, ainda, o Feto do Feto, para ter que lutar com a gente, para a gente envolver o processo de saúde. Paulino Ribeiro, que se envolve a direita e o programa Bairro Limpo, que é objetivo a comunidade de Ciramores e Ambiente Nebê Saudável. O que é que é que é que é que é o governo de Câmara e Ambiente Nebê Saudável? O que é que é que é que é o governo de Câmara e Ambiente Nebê Saudável? O que é que é que é o governo de Câmara e Ambiente Nebê Saudável? O governo de Câmara e Ambiente Nebê Saudável, que é o governo de Câmara e Ambiente Nebê Saudável? Joanico Vicente, ZMN